Felipe, o que não deve faltar em uma boa análise de empresa? Olha, eu acho várias coisas, tá, Monique? Primeiro assim, você precisa analisar se é uma boa empresa e a que preço, né? Boa empresa, ela tem sistematicamente apresentado resultados satisfatórios? Ela dá lucro em diversos cenários? Analisa, se você precisa olhar uma coisa, qual é o retorno sobre o capital investido, né? Uma das variáveis mais olhadas pelo Warren Buffett, né? O ROIC. Porque se você investe, o capital retorna rápido, é questão de que você consegue crescer no longo prazo. E eu gosto muito de olhar também a capacidade de gerar lucro, mesmo no pior cenário, tá? Então dá lucro, 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 mesmo na crise? Ou só dá lucro quando a coisa vai boa?